A tuberculose é antiga, mas não é passado. Apesar de ter tratamento e cura, milhares de pessoas adoecem e morrem todo ano no Brasil. O principal motivo é não reconhecer que a tuberculose ainda existe. Ela pode atingir qualquer pessoa, especialmente aquelas com saúde enfraquecida. Uma pessoa com tuberculose pode transmiti-la para outra pela tosse, espirro e fala, principalmente em locais fechados e de grande aglomeração. Nas áreas mais pobres das grandes cidades, a sua identificação e combate são extremamente difíceis, seja pelas precárias condições de vida da população, seja pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O tratamento dura seis meses e deve ser feito até o final, mesmo que o doente se sinta melhor antes deste tempo. Interromper o tratamento pode ser fatal. Por isso, o doente precisa ter acesso ao serviço de saúde, ser orientado e receber o tratamento adequado. No Brasil, são 5 mil mortes por ano, um número inaceitável para uma doença que tem cura. Se você tem algum desses sintomas, você pode estar com tuberculose. Tosse, com ou sem catarro, há mais de três semanas. Febre baixa, geralmente no final da tarde. Cansaço fácil. Falta de apetite. Perda de peso. Suor noturno. Me chama a atenção essa afirmação de que interromper o tratamento pode ser fatal. Isso é o que eu lhe disse há um momento. O problema é que o tratamento dura seis meses. Então, o paciente, se tu o deixas a seu livre albedrío, uma alta proporção abandonan antes dos seis meses porque creem que se curaram. Porque ao cabo de um mês ou antes se lhe quita a fiebre, se lhe quita a tos, melhor o apetite, se sente melhor. Então, quando já vai por um mês e meio ou dois meses, já ele cree que se curou. Não tem que ver com o custo do tratamento. Não, 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 porque o tratamento se lhe regala. Se lhe regala. O paciente com tuberculose, se lhe regala o tratamento para que não tem dinheiro para levar o até que se cure. Aí é outro problema. Incluso a dieta alimentícia que requiere, não é algo que está fora do alcance. Não, 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 não. O paciente pode levar, inclusive, sua vida quase normal. Uno lhe põe durante os primeiros 15 ou 20 dias, talvez um mês, uma incapacidade, mas ao cabo de um mês já se pode reintegrar a seu trabalho porque deixa de ser contagioso ao cabo de 15 ou 20 dias. Essa é uma das conquistas de tratamento que faz com que o paciente perde a contagiocidade. Isso é interessante. Sim, ou seja, escúchame, e isso é interessante e bom remarcarlo. Em 15 dias efectivos do tratamento, já o vector contagio deixa de operar. Exatamente, essa foi a base do tratamento sanatorial, porque a tuberculose anteriormente se tratava em sanatorios antituberculosos, aislados do resto da população, porque os pacientes se curavam nada mais que com acostá-los em uma cama, respirar aire puro em uma montanha e dar alimento. Muitos se curavam, muitos se moriam também, mas quando aparecieron as drogas antituberculosos, pois a tuberculose se curou com drogas. E o mais importante, ao cabo de 15 dias, deixava de ser contagioso o paciente, 15 ou 20 dias. Então, já o paciente não tinha sentido mandá-lo para um sanatorio, senão que se mandava de novo a sua casa e se citava os contactos, os contactos são os que estão com o paciente em sua casa, para ver se há alguno que estivesse também infectado ou enfermo, mas o paciente se manda a sua casa e ao cabo de 15 dias já não é contagioso. E ao mês pode reintegrar a sua trabalho, mas não pode abandonar o tratamento até que não complete os seis meses, porque não se curava. Porque se o suspende, então é como se não tivesse começado. E, além disso, o vacilo... É um agravante no sentido de que se o suspende, o vacilo que originalmente respondia, se faz resistente, em uma alta proporção. Então, aí já esse paciente que se curava com 15 ou 20 dólares dura o tratamento. O tratamento completo cuesta 20 dólares porque são financiados por organismos internacionais e se lhe regala ao paciente. Mas quando recae e está resistente ao tratamento que originalmente respondia, o tratamento, o retratamento com drogas de segunda linha, como le chamam, é muitas vezes mais caro, de 5 a 7 mil dólares por paciente. Então, muitos pacientes não se podem nem sequer agregar a esse programa, porque que país resiste? Nós temos no país dois centros que estão tratando esse tipo de pacientes, em San Cristóbal 1 e em La Vega do outro. O de segunda linha, o que você diz? Sim, o de multidrogos resistentes. Porque temos muitos casos, cientos de casos de multidrogos resistentes. Então, tem que fazer fila, estão em turno, porque nada mais há uma proporção de casos que se podem tratar. Apesar de que os recursos que há para o país têm aumentado, não se pode disponer de tantos recursos para tratá-los de uma vez. Então, se ingresam em esses dois lugares, como se ingresavam anteriormente, no sanatório antituberculoso, e por menos durante a primeira fase, durante 3 ou 4 meses, têm que estar ingresados, e até que um não este seguro de que está respondendo, não se mandam a... É mais, praticamente se deixam os seis meses ingresados esses pacientes. Então, tem que esperar que se traten esses pacientes para então dar cabida aos outros pacientes que estão em turno. Então, se morrem muitíssimo esperando. Então, o problema é esse. E, enquanto nós não temos um programa de luta antituberculoso que garantisse que todo o que se detecte se cubra, ou pelo menos a maior parte... Exúseme, eu acredito que, em esse sentido, estamos carecendo de uma política pública definida, que o programa que se esteja levando a cabo não é um programa que permita dar o seguimento adequado ao problema. Bom, é que sempre há pacientes que são irresponsáveis. Isso é algo... É muito difícil. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera que um programa é efetivo quando, de 100 casos que se detectam, se curen o 85%. Ou seja, que se estima que pelo menos um 15% vai abandonar, não importa que este supervisado, como se disse aí em esse documental que vocês colocaram. 85% que se curen, já um considera que o programa é bom, pois deveriam curar-se ao 100%. Sem embargo, sempre há gente que abandona. Em este país, realmente, nos estamos acercando a essa meta, pois ainda não temos chegado a essa meta. E há muitos factores, então, de tipo social, porque digamos que se é cabeça de família uma pessoa que resulte com tuberculose. É a dizer, está condicionado também ao elemento de que tem que trabalhar, tem que manter a família, não pode aislar-se. Muito interessante isso. A propósito, tu que é sociólogo, porque uma das taras de os problemas que se sobreagregam ao paciente tuberculoso é por o que dissemos no momento, que se estigmatiza. Então, sabe que tem tudo o que você... Até os votam do trabalho. Os votam, né? Não, 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 que se vai lá. Em suas memórias, um político dominicano, e parece ser que foi uma das suas grandes frustraciones, que uma irmã sua havia contraído tuberculose, e como eu vivia em uma aldeia do Cibao, uma pessoa importante que estava de visita, pediu um vaso de água. Então, no momento em que pediu o vaso de água, alguém lhe disse que havia uma pessoa com tuberculose em essa casa. Então, ele recebeu o vaso de água, o botou sem usarlo, e para ele, isso foi um golpe muito grande. Ele se sentiu golpeado, estigmatizado. Mas, para que se sepan, não se transmite tomando água de um vaso, onde tomou um tuberculose... Não me diga. Não tomando o trago. Tanto. Tem que produzir aerosolização, e por isso é que tem o paciente que tose ou estornudar, como se transmitia na H1N1, quando estornuda ou tose, essas gotas que se produzem, se tu as respiras... Podem ser absorvidas, chegar aos pulmões... Mas, se tu tomas de um vaso onde tomou um tuberculose, não te vai contagiar... A sudoração, tampouco. Tampouco, não. É a dizer, você está dizendo... Por via aérea. Você está dizendo, Dr., que também, a propósito do elemento laboral, ou da marginação, e que o botan do trabalho, falta muita educação também, incluso em níveis importantes da população. Em este caso, os trabalhadores, que a gente... Porque... Por isso eu lhe disse há um rato que é uma enfermidade que crea uma situação bastante conflictiva, porque cualquera, sabendo que se transmite, incluso por... por... por o aire, dizem... Bueno, pois cualquera não quisiera estar cerca de uma pessoa tuberculosa, porque me pode infectar. Então, em um centro de trabalho, lógicamente, que alguém diz, ou seja, se tenho uma pessoa com tuberculose aqui, se me vai contagiar todo mundo, incluindo ao patrão. Isso do ponto de vista sociológico, é algo que se sobreagrega a as calamidades que de por si trae a enfermidade, o fato de que não querem saber de ele nos centros de trabalho, e a dura pena o aceita muitas vezes na própria família. Isso é uma tragédia. Então, se há estudiado que isso também é... é uma das causas por que se agrava o problema de a miseria em seus pacientes que os botam de trabalho. Então, trabalhava em um sitio que, aunque pagava pouco, mas pelo menos tinha um salário, já quedava desempleada. Isso é um problema sério. É a dizer que há um problema também de maltrato. De discriminação. E de discriminação. É um problema da tuberculose. O nosso nosso também nos está discriminando com respeito ao tempo. E nos manda que fazemos outra pausa. Tem que fazer da política um exercício básico da cidadania. A cidadania é o reconhecimento político dos direitos humanos. Get up, get up, get up, get up, get up, get up.